Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Pietra. Eu fui lá do lado com o meu pai porque eu queria, só que eu peguei as minhas coisas. Pai! Ai, gente, eu não aguento essa pia pra paladeira. Bom dia, gente. Bom dia, amigas. Ai, meu joelho. Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia. Acabei de acordar, gente. Hoje eu acordei mais tarde. Aí como é bom acordar mais tarde. Que hora é essa? Cadê seu celular, amor? Tá fácil? O Beno nem liga pro celular. O dele nunca sabe onde tá. Ele é muito de boa. 9h37. Ele é muito de boa com o celular. Meu celular tá o tempo todo comigo. Tudo bem que eu trabalho, né, com o celular. Mas ele é muito de boa. Às vezes ele nem sabe onde tá. Enfim, agora é 9h37 da manhã. Eu acordei, acho que era umas 9h. 18h e pouco, 9h. E esses dias tudo eu tava acordando 7h da manhã, né, porque eu tinha que editar vídeo e tudo mais. Só que o vídeo de hoje é que eu liberei hoje pra mim aqui, no caso, pra vocês. Eu já deixei pronto ontem. Eu consegui deixar pronto ontem. Então, hoje eu fiquei de boa. E eu dormi até acabar o sono. Não foi tão tarde. Eu já dormi até mais tarde. Acho que meu corpo tá acostumando a acordar cedo, né. Mas tá bom. Deu pra dar aquela descansada. Cara, a cara de quem acabou de acordar. Enfim, vamos tomar café da manhã agora. Acordei, meu marido já fez café. Já fez café, já comprou pão. O Beno tava falando que ela foi lá do lado. Foi no mercado comprar pão com ele. E aí a gente vai comer aqui pra começar o nosso dia. O Theozinho tá dormindo ainda. Ele ainda não acordou. Então eu vou aproveitar pra tomar café antes dele acordar. Música 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 Bom dia, mamãe. Bom dia, gordo. Você vai tocar a flada? É, condomizado? Bom dia. Bom dia, Theo. Já terminou de comer seu pão? Já terminou de comer seu pão? É. É? É nada. O Theo, só. Ah, tá. Ai. Bom dia, Tata. Música 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 Vai, gordinha. Vai, gordinha. Agora é a vez da barrigudinha. É, a vez da Tata vem agora tocar a flada. É. Você já tocou? Agora é Tata. O que te quer? Gordoso. Não é sério, pai. Não é sério, pai. Olha, eu tô brincando, pai. Eu tô brincando. Música Eu tô brincando, pai. 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 Vamos lá. Acabei de aplicar pré-pull no meu cabelo, gente, porque eu vou lavar ele hoje. Hoje é quarta, né? Hoje é dia de lavar. E eu vou fazer hidratação, porque faz tempo que eu não faço, né? É cronograma capilar e tal. Se eu der uma parada de fazer, eu preciso voltar a fazer certinho. Porque meu cabelo tá sentindo falta, meu cabelo tá precisando. Tô vendo que tá precisando. E aí eu vou fazer aquela receitinha com creme de que que eu tinha feito essa semana passada. Só que eu fiz errado, né? E deu ruim. Então eu vou fazer hoje certinho e vou mostrar pra vocês. Eu guardei mamão aqui que sobrou daquele dia. E aí eu vou usar o mesmo mamão pra fazer, ó. E uma das coisas que eu tinha feito errado aquele dia é que você precisa bater o alimento no liquidificador. Se for... Se você for usar o creme de que que com algum alimento... Tudo bom, gente. Se você for usar o creme de que com algum alimento, você tem que bater no liquidificador primeiro pra ele ficar bem líquido. Porque aí é mais fácil de virar um creme de hidratação. Porque se tiver pedaço, o creme de hidratação geralmente não tem pedaço, né? Então o que eu fiz? Eu não bati no liquidificador. Eu só amassei. Então eu vou pegar esse mamão que tá aqui, vou bater no liquidificador. Depois eu vou acrescentar o creme de que... Gente, o que é isso? Eu vou passar um monte de carro na rua fazendo mó barulho hoje. Tudo bom? E aí eu vou acrescentar o creme de que e vou mostrar pra vocês. Que esse mamão, ele vai ficar parecendo um creme de hidratação. Gente, deixa eu pegar o liquidificador pra bater aqui primeiro. Olha, gente. Eu não bati no liquidificador. Porque tinha uma quantidade muito pouca, não ia bater. O que que eu fiz? Passei na peneira. Coloquei a peneira e fui raspando na peneira, sabe? Pra ele ir saindo. E aí ficou assim, ó. Ficou bem... Níquido, homogêneo. Tá vendo? Sem os pedacinhos. E aí agora eu vou acrescentar o creme de que. Ficou bem pouquinho, mas também é só pra aplicar na comprimento aos pontas. Eu acho que vai dar pro meu cabelo. Porque da última vez que eu fiz, deu o dobro e sobrou. Então eu acho que essa quantidade dá, né? E aí agora eu vou vir e vou acrescentar o creme de que, ó. E aí o creme de que eu vou acrescentar azóio. Eu vou acrescentar até eu ver que ele tá virando uma... Um creme. Ele vai ficando... Parecendo um creme mesmo de hidratação. Eu vou aplicar e misturar. Vou pôr mais. Olha só que legal, gente. Como já vai mudando, ó. Já tá pegando mais consistência, tá vendo? Nossa, muito legal. E o creme de que, além dele transformar, né? O alimento em um creme de hidratação. Fica mais fácil de aplicar no cabelo e tudo mais. Ele também serve pra ativar todos os nutrientes do alimento. Então aqui ele tá ativando todos os nutrientes do mamão. E aí o cabelo vai absorver tudo. Então é diferente de você pegar o mamão e misturar com uma máscara de hidratação e aplicar. Com o creme de que, ele transforma o alimento e ele pega todos os nutrientes do alimento. Coisa que só misturar não acontece. Olha, gente. Que legal. Vou pôr um pouco mais. Que isso. Que isso. Pronto, gente, ó. Ficou assim. Olha que legal. Fica muito legal. Nem parece que é um mamão aqui. Parece que é uma máscara de hidratação de mamão, sabe? Tipo, ah, sei lá. Comprei uma máscara de hidratação que é de mamão. Por isso que ela tem essa cor. Fica muito legal. Muito bom. E o cheirinho que fica também é maravilhoso. Fica com cheiro de máscara de hidratação mesmo. Muito bom. Aí agora eu vou lavar meu cabelo. E aí quando eu vou lavar só com shampoo. E aí eu volto pra aplicar aqui. E eu mostro pra você. Mas primeiro eu vou dar um peito, né? Que vida de mãe. Né, amor? Olha aqui. Ai, Guli mais lindo desse mundo. Vou dar um peito pra ele. Ele já tava reclamando aqui pra depois eu ir tomar banho. E a gente tá assistindo o quê? Masterchef, gente. Pra variar. Mas esse aí é o novo. Ó, dando spoiler, ó. Vocês nem assistiram e eu tô aí dando spoiler. Mas estamos assistindo Masterchef do novo. Oi, gente. Eu tô brincando. Essa aqui, ó. Jacão, você parece um nerdzinho. De um reino que você come profeterole todos os dias no café da manhã. E eu acho que você é sensacional como chefe, como pessoa também. Não, pra navegar marrom. Helena. Não quer marrom? Que cor que você quer? Normalmente, homens fazem com mais saudade. Eu quero todos os outros coloridos. Todos coloridos? Pra gente entrar no lugar, porque a minha filha vai gostar do colorido. Tá bom, então. Tá bom, gente. Mas você não mostra que uma mulher não precisa se tornar brava. Fica me vendo. Fica me vendo. Que lindo que tá ficando. Eu poderia ficar aqui horas falando quanto eu te admiro como pai. Rosa. E o outro? Azul. Que faz uma polêmica. Rosa. Tem um restaurante bem interesse adicional. Cinza. Cinza. Muito bem. Muito obrigado. E branco, muito bem. Não, pra botar sete. Já lavei o cabelo. Lavei só com shampoo, né? Como eu falei pra vocês. Aí agora eu vou começar a aplicar a hidratação, né? Com uma mão. Com o creme de quê? Separar o cabelo aqui, mecha por mecha. E aplicar do comprimento até as pontas. Pedro falando no fundo. Eu vou começar a aplicar a hidratação. AusoCIro. Eu vou começar a aplicar a hidratação. Eu vou começar a aplicar a hidratação. Se inscreva no canal 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 E quantas Se inscreva no canal 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 Vem... Vem, não quer Que gostoso Até aqui, ó E eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar Seu like aí embaixo, se inscrever aqui no canal Fazer parte da nossa família, se você estiver chegando aqui agora E me seguir no meu Instagram, que é Cindy Melanderline, e é isso, um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau